Na onda do lança vermelho e dá cor do sangue Na onda do lança vermelho e dá cor do sangue Ela vem, 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 cachereca, bang, bang Ela vem, 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 cachereca, bang, bang Vai, outra palmeada, cachereca, palmeada Outra palmeada, cachereca, palmeada Vai, vai, por essa fada Por essa fada Por essa fada Muita cachereca, palmeada Muita frente rara P passage